Com relação aos jogos que passaram, nós tivemos a oportunidade de vencer e cometemos alguns erros novamente que culminaram com derrotas. A gente sabe que chegou um momento, na realidade já ultrapassou esse momento da competição de parar de errar e ser realmente efetivo e a gente precisa fazer isso o mais rápido possível e temos essa grande oportunidade contra o CSA, que é uma equipe que está brigando pela ponta ali, pelo G4 e a gente está na nossa briga também para escapar desse descenso. E tenho certeza que se a gente fizer um jogo equilibrado, a gente tem muitas condições de sair com um resultado positivo. É porque também os adversários diretos ali também pontuaram um pouco, a não ser o Náutico que infelizmente nos venceu. O próprio Figueirense não pontuou, fez um ponto apenas nesses últimos jogos. Então, a gente ainda está próximo ali, o próprio Vitória que acabou perdendo aí um jogo pro América, entrou também no bolo ali para brigar contra o descenso. Então, a gente sabe que tudo se resolve com vitória. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, fazer essa vitória, esses três pontos, para aí sim a gente continuar almejando essa saída do Z4. O que ocorre, na minha opinião, é que em muitos momentos do jogo a gente tem possibilidade de matar, acaba não acontecendo. E a gente tem cometido erros grosseiros realmente, erros que têm culminado em gol do adversário. Então, eu estou aqui há pouco mais de 40 dias e eu tenho visto situações que, para uma equipe do tamanho do Paraná, erros que a gente tem cometido, a gente não pode cometer. Então, o que tem acontecido basicamente é isso. Alguns erros que, para uma equipe de alto nível, de atletas que querem jogar em alto nível também, não pode acontecer. E vem acontecendo as derrotas justamente porque nós não estamos sendo efetivos muitas vezes à frente e estamos sofrendo atrás com alguns erros, muitas vezes individuais. Sem dúvida, muito a mais. Não é algo a mais, muito a mais. Eu acho que a gente precisa dar e cada um tem que extrair do seu interior e externar realmente com desempenho. O CSA, como eu falei, é uma equipe qualificada, mas em alguns momentos da competição a gente também mostrou que tem possibilidade de brigar de igual para igual com todas as equipes. Só que a gente tem que ter competência e realmente ser concentrado o jogo inteiro, porque muitas vezes a gente tem um momento de descuido e aí está acontecendo algumas derrotas. Sem dúvida, eles vão procurar vencer, até porque eles querem retornar para o G4 ali. Eu conheço o treinador Mozart, tive a possibilidade de trabalhar com ele durante dois anos. Ele é um cara muito inteligente, pensa muito em futebol e sempre procura propor o jogo. Então a gente tem que procurar estar marcando muito bem e nos momentos que estivermos com a bola a gente tem que ser lúcido e procurar matar o jogo. Porque se a gente conseguir ter competência e fazer os gols, a gente faz o adversário desistir do jogo. Porque muitas vezes a gente está tendo ansiedade e essa ansiedade tem causado alguns erros que a gente não pode cometer nesse próximo jogo. A pontuação diz isso. Obviamente o nosso desempenho, a gente não pode enganar ninguém, o nosso desempenho é horrível. Nós temos que ser muito claro e a responsabilidade é nossa, a responsabilidade dos atletas. Trocou N treinadores já, com filosofias diferentes, com pensamentos diferentes, mas os atletas têm se mantido na sua maioria como titular e tendo oportunidades, não tendo desempenho. Então a gente tem que realmente cada um olhar para si e ver o que tem errado, não cometer esses erros e ver o que pode contribuir para o coletivo. Porque se a individualidade estiver muito forte, muito concentrada, com certeza vai ajudar muito o coletivo. Na realidade, além do desafio, é uma coisa que a gente realmente tem que fazer acontecer. A gente olha muito quando sofre gols à defesa, mas eu costumo dizer, e participei de alguns acessos, tive a felicidade de ter alguns acessos na minha carreira e na maioria desses acessos eu tive o time que menos sofreu gol e o time que mais fez gol. Eu costumo dizer que não é o ataque mais positivo nem a defesa mais negativa. É um time como um todo, a fase defensiva hoje já começa com centroavante, para não estar estourando, como a gente costuma dizer no futebol, na defesa. A gente tem que estar ligado desde a frente para que a gente consiga recuperar a bola e não sofra tanto na parte de trás. A gente tem que estar ligado desde a frente para que a gente consiga recuperar a bola